Explicações pessoais. Você? Não? Chamar o segundo vice-presidente da casa para que ele tome o meu assento, para que eu vá até a tribuna. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais colegas vereadores, visitantes aqui presentes, eventuários da casa e a imprensa escrita, falada e televisiva. Eu gostaria de usar das minhas explicações pessoais, em primeiro lugar, parabenizar ao vereador Daniel pelo projeto de proteção aos animais. Eu acho que nós temos que empenhar nesse assunto muito. Quarta-feira mesmo, eu tive que resgatar dois cachorros que foram atropelados, um com fratura de coluna. E aí estamos cuidando desses pequenos animais que estão nas ruas, sem alimento, sem vacinas, sem comida, simplesmente abandonados. Um bom sistema de castração de animais, eu acho que seria eficiente, para que a gente pudesse estar contornando essa situação aí. Hoje pela manhã tivemos uma visita, fomos fazer uma visita honrosa ao 5º BPM, onde fomos recebidos pelo Coronel Vilmar, pelo Capitão Ferreira e pelo Capitão Passos, onde nós tivemos lá, onde nós, eu, Formigão, o Sargento Azevedo e o Edilão Fio, vendo aquela situação da segurança e dos alunos que estarão vindo até Itumbiara para a formação militar. Estivemos lá realmente, o ambiente não é nada propício, mas eu tenho certeza que nós conseguimos um avanço muito grande nisso aí, e com certeza em julho, esses estudantes, esses policiais, futuros policiais estarão formando aqui na nossa cidade, estarão estudando aqui por nove meses. E com muita satisfação, nós ouvimos do Coronel, que desses 200 policiais que estarão formando, nós teremos nas nossas ruas pelo menos 80. Isso aí nos deixou bastante satisfeitos, nos deixou bastante tranquilos em relação à segurança pública da nossa cidade. E eu gostaria de dizer mais, eu estive conversando com ele, pela ONU, a média populacional, um policial para cada 246 pessoas, isso a média da ONU. E nós, aqui em Itumbiara, nós estamos com um policial para quase 1.200 pessoas, muito pouco. Muito abaixo do necessário para que a gente possa ter condições de ter uma segurança de qualidade, uma segurança mais efetiva. Mas, muito feliz, estivemos lá na hora, convidamos o nosso engenheiro, o secretário, o Zé Armando, onde foi feita uma vistoria da obra, e ele já queria começar logo as obras, quebrando o piso, e já começando a fazer, e pronto, e nós pedimos um prazo para que nós apenas oficializássemos ao prefeito, e que nós começássemos, então, os trabalhos na próxima segunda-feira. Gostaria de agradecer o empenho desta Casa, como Parlamento, por um assunto tão grave e um assunto tão importante para a nossa cidade, que é a segurança pública. E de tamanha importância que hoje de manhã corremos lá, e se Deus quiser, em julho, esses estudantes estarão aqui, capitão, Rolissandro, estarão aqui estudando, formando, e eu tenho certeza que nós teremos aí, com certeza, com a ajuda da Prefeitura, com a ajuda da Câmara Municipal, com a ajuda das entidades, eu tenho certeza que as entidades também estarão ajudando, o Comércio, o Procon, eu tenho certeza, o próprio Ministério Público, vai ter que ser uma união de todos, para que nós possamos ter ali uma edificação com bastante proveito para aqueles que estarão utilizando aquelas habitações. Realmente, gente, o banheiro, os quartos, realmente não dá, e nós temos que trabalhar para isso. Muito obrigado, Sr. Prefeito. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente.